Música E vete com a gente! A nossa via! Boa pra frente! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Música Música E aí vocês! Mais um poder! Mais um poder! Música Música Mas é verdade, Zé! Ninguém gostou, Fernando, muito, 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 muito barulho! Alimentando bateria! Alimentando bateria! Alimentando bateria! Alimentando ferrando! Essa é a parte que me emociona! Vamos! Que a gente sobe o foco! O esporte! Ele nos propõe a melhor vida! Para o fundo! O canto de braços da Guilherme! Eu sou assim! É! Essa bateria! Alimentando ferrando! Alimentando ferrando! Chegava! 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 Algum bicho! A lua com verdade! Guerra! 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 É o empenho do sim, do sim, do sim, do sim! O greve é que não for toda a sim, nem hora! Não for toda a pobre, né? Tchau, tchau! Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá! Vamo lá! Tchau, 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 tchau! Vamo lá, 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 vamo lá a juventude! ... do chồng e Iriptude, ao independente de si, наз 프로. .. do mais gosto assim, no final de COS é POR TO.. .. esse égeois vamos moredurar! A B! Italiano! Faz o tempo em G! Passa o trabalho! Italiano! Socorro em P. Socorro em P. Vem.. Toque! Doem, caros e o lar, Os aniversários lembram, A sua história, O domingo apagela, O domingo apagela, Os caras em pedeza, Nascutaram, No meio do rato, Passaram a noite viajinha, Toque vamos fechar o novo moradia, Prefimto ao levando, Proteção, Saúde, Quando você pôde alemão, com água na caixa Deixa de chão, e o povo vai se juntar Mas já me chamou, eu não sei Maria E o pai do amor, e o que é magia Deixa de chão, e o pai da estrela Quando você pôde o chão, e o povo vai se juntar Mas já me chamou, eu não sei Maria E o pai do amor, e o que é magia Deixa de chão, e o pai da estrela Quando o mundo chega, numa raça de amor Se você mora na rua, e o povo vai se juntar E a carnaval, se deem a ser E desce a ser minha, uma noite a hora O sonho de casa, e o povo vai ser um dia E o pai do amor, e o povo vai ser um dia E o pai do amor, e o povo vai se juntar E o pai do amor, e o pai do amor Quando eu partimos, de onde eu vivo E o pai do amor, e o povo vai se juntar E o pai do amor, e o povo vai se juntar E o pai do amor, e o povo vai se juntar E o pai do amor, e o povo vai se juntar E o pai do amor, e o povo vai se juntar E o pai do amor, e o povo vai se juntar E o pai do amor, e o povo vai se juntar E o pai do amor, e o povo vai se juntar E o pai do amor, e o povo vai se juntar E o pai do amor, e o povo vai se juntar Abertura 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 Se me torna a centro, fui despedindo, deslizando o meu lugar. A mulher, que o seu jovem era o mar, quando partiu. E o meu filho, o meu lar, como se bateriza. É a explosão, a brisa que lavava junto com o dia que eu saque. E o meu filho, o meu filho, o meu filho, o meu filho. E o meu filho, o meu filho, o meu filho, o meu filho. E o meu filho, o meu filho, o meu filho, o meu filho. E o meu filho, o meu filho, o meu filho. E o meu filho, o meu filho, o meu filho. E o meu filho, o meu filho, o meu filho. E o meu filho, o meu filho, o meu filho. E o meu filho, o meu filho. Amém. 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 Amém.